Ninguém viu Quando eu fui pra rodar de samba Minhas pernas meio pambas Tô descalço Meu cabelo cachiafo Meu vestido aflorado De batom, cor do pecado Ninguém viu A poeira batuqueira O nego dança Ele samba demais Com a ginga africana Bem baiana e brasileira É raiz Vem cantar, caminhar e sambar No meu samba de roda é assim Vem sentir o coração abatucar Espalhando alegria pelo ar Na memória quero mergulhar E se cair vou me levantar Quero suar No meu samba de roda No meu samba de roda Ninguém viu Quando eu fui pra rodar de samba Minhas pernas meio pambas Tô descalço Eu sou meu cabelo Eu sou meu cabelo cachiafo Meu vestido aflorado De batom, cor do pecado Ninguém viu A poeira batuqueira O nego dança Ele samba demais Com a ginga africana Com a ginga africana Bem baiana e brasileira É raiz Vem cantar, caminhar e sambar No meu samba de roda é assim Vem sentir o coração abatucar Espalhando alegria pelo ar Espalhando alegria pelo ar Na memória quero mergulhar E se cair vou me levantar Quero suar No meu samba de roda No meu samba de roda Samba, 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 samba Quando eu fui pra rodar de samba, minhas pernas meio bambas Tô descalço, meu cabelo, cachiafro, meu vestido Aflorado de batom, cor do pecado, ninguém viu A poeira batuqueira, o nego dança, ele samba demais Com a ginga africana, bem baiana e brasileira É raiz, vem cantar, caminhar e sambar No meu samba de roda é assim Fui sentir o coração a patucar Espalhando a alegria pelo ar Na memória quero mergulhar E se cair vou me levantar